Fala, galera! Mais um vídeo de Cartola FC e dessa vez pra falar da rodada de número 15. É demais! Galera, rodada de número 14. Minha pontuação deixou a desejar um pouco. Eu fechei 68.34, errei na escolha do goleiro. Escolha minha erro. Se o Soares não jogasse, eu tava bem. Aí eu tinha passado dos 80, beliscado os 90, porque só o Marcos Leonardo de capitão ia entrar mais 30 pontos. Mas faz parte. Eu tava vindo numa sequência boa, de repente me deparei aí com uma pontuação ruim. Beleza, vamos pra próxima. Bora escalar nosso time pra rodada de número 15. Vamos começar por goleiro. Lembrando que esse daqui é um esboço do time. Cara, o que o Lucas Perri tá fechando gol é brincadeira, né? É o Marlon dos goleiros. Eu até a live do fim de semana eu vou definir aí se eu coloco o Lucas Perri no gol nesse jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas nesse primeiro momento eu tô colocando como goleiro aqui o Matheus Cunha do Flamengo num jogo também bem interessante contra o Fluminense. Só que ele oscila um pouco mais, né? Ele tem oscilado bastante, mas também tá entre os grandes goleiros. Outro goleiro bom aí também, que eu não descarto, é o Bento no jogo do Atlético Paranaense contra o Bahia. Também pode ser bem interessante aí pra essa rodada. E o João Ricardo, só que aí o Cuiabá, né? Sempre faz aquele golzinho maroto. Então vamos deixar aqui o Matheus Cunha. Sem muito rodeio pra treinador, tem boas opções de treinador, né? Tem o Cláudio Caçapa, que é treinador do Botafogo. Voivoda também pode ser interessante. Foi meu treinador na última e fez 8.09. Peppa! Embora o Curitiba esteja reagindo, que é um jogo bem interessante, Cruzeiro e Curitiba, nós temos o Dorival Júnior do São Paulo no Clássico contra o Santos. Clássico é clássico e o Santos tá vindo aí, hein? Então vamos aqui. Quem mais? Wesley Carvalho. Eu gosto da ideia nesse jogo contra o Bahia. Vou colocar o técnico do Atlético Paranaense aqui. Vamos falar de zagueiros aqui. Pra zagueiros, Victor Cuesta, sem dúvida nenhuma, dentro de casa não dá pra deixar fora do time. Temos, olha aí, muita gente foi com o Maurício Lemos. Ele não foi mal nessa rodada, tá? 4.40 com SG não foi mal, não. O Joaquim também, 3.40 sem SG, na verdade, né? Nem com é 100 SG. Olha só, o Tite com SG fez 6.40, então eles foram bem. Mas, ao lado do Victor Cuesta, eu vou colocar o Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense nesse jogo contra o Bahia. Temos também o Arboleda, zagueiro contra o Santos. Algo me diz que esse jogo o Santos vai surpreender. Depois que saiu aí desse jejum de vitórias, dá pra você pôr o Adrielso também pra dobrar a zaga. Mas eu vou manter Cuesta e Pedro Henrique. Vamos para laterais. Bom, Marlon tá de volta. Marlon é Marlon, né, bicho? Marlon não tem conversa. Tá no time. Cara, essa rodada foi a rodada dos laterais. Até por isso, eu acho que se justifica a minha pontuação um pouco mais baixo. Eu acabei arriscando e me dei mal. Erro meu, erro meu. Eu coloquei o Matheus Alexandre, Marcelo 15.30, Pacheco 10, Diplácido 15, Samuel Xavier 11, Capixaba, que foi meu outro zagueiro 11. E vários zagueiros pontuando bem. Cadê o do Santos? João Lucas, 13.90. Ou seja, a maioria aí que acertou o zagueiro e o capitão foi quem se destacou nessa rodada. Meu outro lateral pra essa rodada aqui, pra fazer uma duplinha aqui com o Marlon, mesmo muito valorizado, eu vou colocar o Diplácido. Os laterais do Botafogo têm correspondido bem, tá? Ó, temos aqui o Marçal também, pode ser uma opção interessante. E temos o Diplácido. Eu vou deixar o Diplácido aqui na minha segunda lateral. Falando de meio, campistas, meus queridos. Rafael Veiga, eu vou pôr um pouco na geladeira, na boa. O Veiga foi pra seleção, desaprendeu. Arrasca, não deixa de fora. Jogou 20 minutos, 30 minutos, fez 8.90. Óbvio que ele vai tá aqui. Galera, meio campo eu achei um pouquinho... Meio assim, sabe? Ó, o Eduardo, cara, eu achei ele um pouquinho marcha lenta, não curto muito, mas fez gol 9.40. Nós temos aí quem? O Lima. O Lima caiu bastante de produção, né? Tem caído bastante desde o retorno do Keno. Gerson, gosto. Também estará no meu meio campo. E o meu terceiro meio campista, galera, talvez vocês vão achar que é loucura. Mas eu estou entre Lucas Evangelista e o Everton Ribeiro. E eu vou com o Everton, mas calma. É um esboço. Mas eu tô pensando em fechar o meio campo do Flamengo neste clássico contra o Fluminense. Lembrando que vai depender muito do resultado do Flamengo no meio de semana. Se eu não me engano, tem jogo do Flamengo no meio de semana pela Copa do Brasil? Tem algum jogo aí do Flamengo no meio de semana, não tem? Agora eu não vou conseguir ver. Mas eu não sei se é nessa. Eu não cheguei a olhar se é nesse meio de semana que vai ter a Copa do Brasil, que eu acho que é Flamengo e Atlético. Se for, dependendo do resultado aqui, pode ser uma boa escolha essa meiuca aqui. Vamos ver o que o São Paulo apronta, tá? Mas a princípio eu tô pensando em colocar os três. Talvez pra lá eu tire o Everton Ribeiro e coloque o Lucas Evangelista. Porque às vezes os três pode ser arriscado, já que o São Paulo gosta de inventar. Galera, antes de falar de Capitão, ou melhor, antes de falar do meu ataque, quero convidar vocês aí. Eu sei que você que tá assistindo tem no seu celular o TikTok. Então coloca aí, GLE82Oficial. Segue lá. Quase 70 mil pessoas já me acompanham. Bastante vídeos aí. Os vídeos que eu estou fazendo aqui dos jogos. Cara, tá fazendo... Até o Betinho comentou aqui, ó. Que da hora, velho. Deixa eu curtir aqui o comentário do Betinho. Bastante gente acompanhando o Titio GLE lá. Então segue junto aqui, ó. GLE82Oliveira no TikTok. No Instagram, canal GLE82. Então eu vou postar daqui a pouquinho os campinhos, os goleiros. Já segue lá, canal GLE82. Aqui já tem bastante gente, 104 mil pessoas. Também posto bastante coisas aqui. E no Twitter, quem quiser resenhar, trocar uma ideia aqui, ó. GLE82Oliveira, beleza? E vamos de... Capitão não, bicho. Vamos de atacante. Ah, olha que negócio legal que o Cartola colocou aqui, ó. Agora você pode selecionar os seus favoritos, ó. Aqui, ó. Eu só não sei onde que eu filtro isso daqui depois. Onde que filtra? Será que é por aqui? Aqui ele limpa o filtro. Ué, que loucura. Ah, aqui, ó. Atletas favoritos. Então você coloca a estrelinha e ele vai puxar só os seus atletas favoritos. Gostei, hein? Gostei. Coisa simples, mas legal. Porque você já consegue direto nos atletas que você gosta. Gostei disso. Muito legal mesmo, tá? De parabéns aí o... O Cartola, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui atacantes. Galera, não... Né? Olha só. Nós temos quatro atacantes aqui. Que bicho. Eu acho que você tem que olhar com carinho. Tiquinho Soares, vai deixar de fora? Não, né? Não dá. Ainda mais que ele tá desvalorizado. Não dá. Jogo contra o Red Bull Bragantino, líder do campeonato. Jogando em casa, apoio da torcida. Tiquinho Soares neles. Hulk contra o Goiás, velho. O Hulk contra o Goiás. Dá pra deixar de fora? Antes de eu escolher, vamos olhar. Quem mais nós temos aqui? Vitor Roque contra o Bahia em casa. Olha o Vitor Roque que absurdo. Vamos colocar o Vitor Roque no meu ataque. E temos o Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Que tá vindo embaixo, mas jogo contra o Curitiba. Que toma um absurdo de gol. Eu vou colocar aqui, ó. Paulinho, Lele. Tem várias atacantes aqui, ó. O Deverson também pontuou muito bem na última rodada. Eu vou colocar o Hulk. Mas, galera. O que vai determinar muito provavelmente o meu ataque. Principalmente na live. Vai ser os campinhos que eu vou postar pra vocês. Olho neles. Olho nesses campinhos. Que eles podem ser um diferencial pra vocês nessa rodada. Já que tem bastante opção. Eu tenho recebido um feedback bem positivo da galera quanto aos campinhos. Então olhem com atenção, com cuidado. E escolhendo o capitão aqui, galera. Já deixa o seu like aí se você gostou do conteúdo até aqui. Eu estou escolhendo para capitão nessa rodada. Vitor Roque, galera. Estou colocando o Vitor Roque do Atlético Paranaense de capitão. Vamos ver se ele vinga. Vamos ver se eu mantenho esse capitão pro início da rodada. Então é isso aí, galera. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha e segue o canal. É nóis! Tchau! Obrigado.